E aí 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 Serinha aqui trabalhando Quebrando pedra com força aqui viu Olha aí Olha só a torre da pedra Caba forte E aí como é que tá as coisas Tá bom né Só molezinha Uma coisa boa rapaz O caba trabalhar um ano aqui tem uma coisa É viu No instante sim ele aprende o que é a vida Aprenda não santo hein Aprenda Olha aí pessoal O cara nesse serviço aqui Trabalhando E O cara que gosta de tá Mexendo aí Fazendo coisa errada hein Coisa errada pode botar nesse serviço Dá certo de mais hein Aí pessoal Manda um forte abraço aí pra vocês Tudo de bom Deixa o like aí hein Seu Antônio quebrando pedra aqui em Arueiras Olha aí que maravilha Agora vai viu véi Conjunto Alexandrino Conjunto Alexandrino ficando do jeito É Valeu chefe E aí E aí E aí